O ladrão de 35 anos, com várias passagens pela polícia, entre elas receptação e tráfico, começa observando o local. Andando pra lá e pra cá, arrisca até abrir a porta do caminhão. E não consegue. Ele vai para o outro lado e furta quase 100 lâmpadas de LED. E após ser abordado pela equipe policial, o indivíduo acabou reagindo. Partiu pra cima dos policiais com uma faca e se deu mal. Levou um tiro na perna e veio parar aqui na UPA de Rio Verde. O ladrão foi atendido pela equipe médica, mas não escapou de ir para a prisão. Segundo a polícia, o homem pulou o muro de uma casa, trancou três crianças e a mãe em um quarto. Apesar do susto e ficar na mira do bandido, eles estão bem. A polícia acha que o indivíduo não agia sozinho. Além deles, são três pessoas presas. São ele por furto, pela prática de furto, e os demais pela prática de receptação. Serão entregues aqui para o delegado de polícia, o qual irá analisar a ocorrência policial. E se houver o flagrante delito, será encaminhado à justiça para se ver processado.